Irã, Irã, cantando, Irã Alves cantando um louvor, vai Irã. Ao vivo. Ao vivo, vai. Não aceito, não, essa vida de ilusão, este mundo está perdido, todo mundo está perdido, deste mundo de ilusão. Mas estou aqui pra falar pra você, pra você e pra todos nós, pra mim também, que a vida é Jesus, ele é a solução. Vai fechar. Vai fechar. Muito obrigado, Muzé Lindo, isso é a altura. Boa posição, hein?